O meu dedo, o seu corpo permanece Fico a 10 minutos, o anjo é demais A saudade atormenta Fico a 10 minutos, o anjo é demais O amor seu lamento Fico a 10 minutos, o anjo é demais Fico a 10 minutos Fico a 10 minutos, o anjo é demais Eu vou levar Não deixa valendo A interpretação paycheck Uma vez eu quis Eu quero프�ir Eu tenho condição Pra te ouvir Quando tenels Você sabe Se há de ouvir Se cair Para te ver Vaiular E o amor eu sei se quebra sempre da queimidade E o problema de que eu envolvido Porque é aberto na minha vida E o problema de que eu envolvido E o problema de que eu envolvido Porque é aberto na minha vida Quem ama me esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço E por ela eu sou o infinito O amor mais bonito E assim da sua voz tem limite O maior e o mais forte que existe E o problema de que eu envolvido E o problema de que eu envolvido Porque é aberto na minha vida E o problema de que eu envolvido Ah, não esquece o que é amar O amor é assim Ah, não esqueci todo dia Mas dela eu nunca esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito E assim na sua voz sempre pediu O maior e o mais forte Jesus foi Porque ela é tudo A minha vida Fim, 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 fim. Fim, fim.